Atleta número 4 Iago Simão Equipe Kelvin Moura Número 5 Lega de som do Fernandes da Silva Número 6 milhão inteiro da sua equipe, Francis Coates Número 6 Número 6 Xenemics Xen WA nursing home Xen voluntários Xen buns Xen 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 De frente. Eu pedi, por favor, que todos os atletas fiquem em fundo, Paulo. Muito obrigado, atletas. Bom dia que vocês saem pela frente do palco aqui de Esquilão, viu? Vamos à próxima categoria. Agora este tempo será a próxima. Em terceiro lugar, é o atleta Leveson Fernandes da Silva. Em segundo lugar, é o atleta Lianne Bale, equipe Francis Reyes. E o campeão da categoria Body Muscle Body Shaper, Juvenil, Mr. Campos 2023, Iago Simão Rocha, equipe Keldes Moura. Eu acho que não tenho um campeão de abençoamento, em terceiro lugar. Eu acho que não soube muito, a outra parte do treino. Obrigado, atleta Leveson. O campeão permanece no palco, por favor. Legenda por Sônia Ruberti